As vezes você está no acampamento, fumou um e simplesmente não tem nada mais para fazer. Hoje eu vou ensinar a subir numa árvore usando um cinto. Aí prende no pé e ajuda na pressão com os joelhos. Cuidado para não perder as calças. Aprendi essa técnica com os indígenas na Amazônia. As vezes para sobreviver você precisa fazer o que for preciso. Ou para matar o tempo do pão da chapa nos acampamentos. Nos vemos em outras dicas de aventura no Discovery.